Mudando a pauta aqui, Bandeira de Melo, ele não concorda com a SAF, né? O Bandeira de Melo é ex-presidente do Flamengo, é um presidente que assumiu ali em meados de 2012 para 2013. E a gestão dele foi a gestão aí que deu início à reformulação do Flamengo. E se hoje o Flamengo está nessa forma, tudo começou ali com a gestão do Bandeira de Melo, junto com seus apoiadores, né? Que trabalham muito no Bandeira de Melo, sempre diz que não fez nada sozinho e que foi ajudado por muitos profissionais aí de qualidade, né? A realidade é o seguinte, né? Isso aqui eu nem vou ler a matéria aqui, não. A realidade é o seguinte, né? Na história do Flamengo nunca teve um quarto mandato, isso aí é uma coisa do estatuto, isso aí é a democracia que impera dentro do Flamengo. E você tentar mudar o estatuto nesse momento para perpetuar o Landinho no poder, sinceramente, eu não acho nada legal, não acho nada maneiro. Até porque o Landinho criticava até a reeleição, né? O Landinho criticava até a reeleição, na cabeça dele, ele entendia que o presidente ficaria ali, faria ali os seus três anos e depois sairia, né? E ele se reelegeu, né? Teve até muito falatório sobre isso, quando ele se reelegeu, ganhou, né? A gente aqui tem que respeitar o que aconteceu no mandato do Landinho, quantos títulos vieram para a Gávea. Mas lembrando, né, que um presidente, ele governa sempre o presidente seguinte. Não adianta. Imagina se a gestão anterior pensasse só nela. Imagina se a gestão anterior, ela não deixasse o clube pronto para que essa gestão assumisse. Então, na minha opinião, a gestão do Bandeira de Melo trabalhou muito para que o Landinho chegasse no Flamengo encontrasse um Flamengo melhor, um Flamengo mais arrumado e um Flamengo com grana para contratar aqueles jogadores que foram campeão em 2019 ali e ganharam tudo. Então, na minha opinião, né, essa coisa da SAF, né? O Flamengo, acho que o rubro negro, o próprio Bandeira entende que o Flamengo, ele já é cadubi. A SAF, ela foi muito boa, a gente nem sabe se foi ainda, porque está muito no início, a gente não sabe aonde esse projeto de SAF vai chegar, mas para clubes que estavam falidos, clubes que estavam fechando as portas, como Cruzeiro, como Vasco, como o próprio Botafogo, Bahia, clubes que estavam numa situação muito ruim. Então, na minha opinião, né, você colocar essa situação para o Flamengo vir a SAF, eu acho que é um erro absurdo. E o que está dando certo, não se mexe. Hoje o Flamengo tem a 18ª folha salarial no mundo. Hoje o Flamengo tem grandes jogadores, grandes crates, e só não tem ainda uma hegemonia dentro do futebol, apesar de ter ganho muitos títulos, porque o Flamengo evolui muito, mas ainda não tem uma gestão de futebol profissional. O dia que tiver isso, a probabilidade do Flamengo atingir aí uma hegemonia dentro da América do Sul, a probabilidade irá aumentar tudo. Então, na minha opinião, essa coisa de SAF está por fora, e o Landim, mais um ano, mais uma reeleição também para portar por fora, vai ter que mudar o estatuto, vai ter que fazer muita manobra para que isso aconteça, e, na minha opinião, é uma situação impossível de acontecer. Isso aí vai dar pano para a manga, né? A gente vai até mudar a pauta aqui, né? Mas um assunto acaba puxando o outro, né? Briga política, bastidores fervem com suposta proposta de aumento de mandato do Landim. Então, eu acabei emendando isso aí também. Então, vocês sabem aí agora, deixo bem aqui a minha opinião, como o Flamengo todo, quase uma unanimidade, também pensa assim, o Flamengo vive numa democracia, e, sinceramente, entendo que o Landim tem que preparar aí um sucessor para ele, beleza, vai apoiar um outro candidato, e lá dentro das urnas vai resolver aí quem será o novo presidente do Flamengo, né, rapaziada? Isso aí pode ir. Caso acontecesse uma manobra dessa, e para o Landim conseguir mais um mandato, isso aí, cara, e o Flamengo já tem uma política complicadíssima, já é uma guerra, e eu acho que o Flamengo iria ficar insustentável caso o Landim se perpetuasse no poder, porque isso aí é perpetuar, não concordo, apesar de respeitar toda a história do que o Landim conseguiu aí dentro do Flamengo aí como o seu presidente. Valeu, rapaziada! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!